Vodacom Smart Tablet 3G, o tablet que precisas para navegar sem limites e fazer chamadas, com acesso a milhares de aplicações, com sistema Android, 4 GB de memória interna e câmera de 2 megapixels para tirares altas selfies. Tudo isto por apenas 3.699 meticais. Vai já a uma loja Vodacom, viva agora, com um tablet ao teu alcance. Vodacom, tudo bom para ti.